Vaga! Mundo! Bom galera, voltamos aqui com o seu... Com o nosso... Se você não deixou o senhor, já deixa aí Se perdoe o visual, acende a descrição da playlist E a gente tá fazendo aí a intro do futuro É isso aí, pra quem você não sabe o que é a intro do futuro É quando a gente esquece de fazer a intro, né? A gente faz depois, porque é no futuro, né? Todo vídeo já aconteceu E a gente esqueceu, a gente faz depois Mas tem que ter a intro, né? Porque você vai pensar... Cadê o Vaga? Cadê o Mundo? Deixa o like aí, inclusive Tem link na descrição aí da nossa loja Adquira as belíssimas canecas Canecas, você vai beber no Santo Graal Do Total Army, ó E aí você ajuda a gente também e bebe com estilo Exatamente, além de ajudar O seu canal preferido do Youtube Você não vai tomar uma água, a água vai ter um sabor Mais gostoso, cara, entendeu? Que delícia! Que delícia! Ó, e tem spoiler aí nessa intro, hein? Se você for interdinho, a gente vai saber o que é, hein? Isso aí! Não Compre já! Camisa! Compre já! Caneca! Compre já! Mousepad! Compre já! Almofada! Para as formas de pagamento, nós aceitamos tudo, tudo! Clique em já! Clique na descrição! Compre já! E aí é outra que die-link... E... Olha esse cara tá usando meu nome? Um cara tá usando seu nome, véi? Morreram três caras, véi! Será que você foi cor deles? Calma ai! Só tem uns três! Matou os três e escondiram só. Ai, que otário, velho. Calma aí, cadê? Cara, sem respeito. Né? Ó, aproveitando pra você que tá jogando aqui no servidor e isso aí é bait, hein, mano. Vocês que já acompanham o canal, cê sabe, porque a gente nunca usa os nossos nomes. Se você ver, não é nóis. É, quer ver? Eu já já mostro o seu nome aí, não sei qual que tá o seu nome agora, mas a gente sempre muda o nome. É, ué. Ó, bebida. Opa, uma garrafa d'água aqui pra mim. Nossa. Cadê? Lanterna. O cara tava com uma saiga, velho. Tava com uma shotgun. Na mochila tava com bala de Linfield. Tinha nada na carteira, né? É, Chris Bunker mesmo lá. O ID6, Chris Bunker. Onde? Roda a boleta do mouse e dá check wallet. Vai aparecer lá embaixo no chat. Ó. Que safado, mano. Ah, vou dar um hide body aqui. Dá hide body aí. Que você tocha. Que a gente tá muito próximo da rua. Vai passar a gente aqui com certeza, velho. Vai ver o cara aí. Não vai ver mais agora. Ai, vai. Sumiu. Nossa, sumiu. Sumiu. Vamos sumir no mato também. Tá na pista, ó. Tô vendo zumbi atrás, zumbi atrás. Consegue acertar daí? Deixa eu sair. Tô atrás de você. É, eu não vou conseguir acertar não, velho. Porque tá andando, eu não tô... Tá, vai acompanhando. Vai acompanhando com a mira. Sim, tô acompanhando. Pra ver. Qualquer coisa, dá uma rolada pro lado aí, ó. Pra você continuar. Ah, é. Ele tá indo pro helicóptero, será? Isso. Dá uma rolada aí. Passou do helicóptero. Ele ignorou o helicóptero. Vai zumbi. Vai correr de zumbi, né? Não tem jeito. É, ele tá correndo muito rápido. Eu não sei quantas bolinhas que é, velho, por segundo da distância. Não lembro mais disso, não. Então, beleza. Não arrisca. Não arrisca, não arrisca, não. Só vai monitorando aí, vê se volta. Depende que o cara vai tentar dar um olé no zumbi. Já passou alguém aqui em frente às árvores, velho. Olha o cara aqui. 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 Se inscreva. 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 Vamos aqui pra cima, velho. Vamos sair daqui. Tô, 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 tô animado agora. Tô, tô, velho. Zero ring funciona. É 10 balas por pente. Ela é bolt também, viu? Ah, é? Eu acho, eu não sei. De bom, você gosta dela e vai garantir, bom, você... Você gosta dela e vai, vai garantir, vai garantir. Vai garantir, vai garantir, continuar garantindo os tios de longe pra nós. Melhor ainda, Cris. Ah, então tá bom, então é sucesso. Vambora.